Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje um vídeo muito especial aqui para o canal e também para você, espero que seja um presente para você. Eu criei um novo planner, um study planner para 2018, então vou mostrar para vocês e vou deixar o download aqui embaixo para vocês poderem baixar. Já tem o de 2017, eu fiz o ano passado, aliás eu fiz esse ano mesmo, fiz o comecinho desse ano e aí agora eu vou soltar o study planner de 2018 agora para você já imprimir, já se organizar e tudo mais. Procurei fazer ele unisex justamente para que qualquer pessoa possa fazer o download e possa ter aí na sua casa e também procurei, exceto os detalhes em azul, ele está todo meio que em preto e branco justamente para ficar mais barato a impressão também, né? Então vamos lá pessoal, aqui é o study planner 2018, tá? Aqui você tem uma frase para incentivar nos estudos, lembrando que o planner pessoal ele é para você se organizar, né? Para ficar mais fácil a sua organização escolar e tudo mais, então essa é a proposta de organização para que você consiga ter um ano mais organizado para ter o seu estudo mais organizado o ano que vem, né? 2018. Então é basicamente isso, aí tem os seus dados, você vai colocar aqui, tá? Calendário 2018, os horários da faculdade ou da escola, caso você estude em escola ainda, segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu sei que tem pessoas que tem aulas aos sábados, eu sou uma delas, então, ó, você já vai colocar, livros para ler, aí tem a linha do título, a linha do autor aqui do lado, tem as metas para 2018, então você pode colocar aí tópicos e tudo mais, e aqui começa o mês, né? Começa com o mês de janeiro, pode ver que ele é bem simples, olha, ele não tem muita firula, assim, aqui tem um calendário, entre aspas, né, de janeiro, que na verdade não é um calendário, na verdade não é um calendário, assim, não tem data, né, não tem coisa, mas tem estrutura de um calendário para você anotar os seus compromissos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e você mesmo coloca o número, né, do dia, ah, hoje é dia primeiro, então, na segunda-feira, dia primeiro de janeiro, eu vou fazer tal coisa, aí você escreve o dia e o que você for fazer. E aqui começam as folhinhas do mês, né, então janeiro, no caso, é, você coloca o que você quiser, eu quis deixá-la em branco, porque no outro planner que eu fiz, é, eu deixei alguns espaços para vocês colocarem informações, tipo recados, é o que eu devo fazer, enfim, só que eu percebi, usando mesmo o planner, que seria mais interessante deixar a folha em branco, e você mesmo vai montando os seus esquemas, né, vai escrevendo em texto corrido normal, vai fazendo aquelas firulas lá, que eu sei que muita gente gosta de fazer, então, independente do tamanho de configuração que você for usar, seja A4, né, esse planner era do tamanho A4, mas se você quiser fazer menorzinho aí, a folha está em branco e você pode fazer a estrutura da folha, então todas as folhas são em branco, cada mês tem cerca de 20 folhas, não tem 30 folhas, mas aí você pode dividir os dias, que eu acho que fica melhor, até por uma questão de sustentabilidade, né, e aí, pessoal, todos os meses são assim, né, e é isso aí, abril, todos os meses são assim, é, no outro planner, no ano passado, eu coloquei umas folhinhas de prova no final, e aí eu também tirei isso, achei que não era tão legal, assim, acho que você pode escrever a prova no dia, assim, na folha, sabe, colocar a numeração e na folha, que fica mais fácil, e um dos motivos também de as folhas não terem numeração, porque você pode dividir as folhas, né, então você não precisa necessariamente um dia ter uma folha só, principalmente se você for imprimir em A4, né, você não tem necessidade de ter um caderno inteiro com, com, é, usar uma folha inteira por um dia só, então é legal essa questão também, sem falar que você economiza folha aí, né, e, e o final aqui, que é uma propaganda, né, do Me Ajudando a Facu, que é o site, e você pode acessar lá também. Então é isso, pessoal, eu vou deixar o link do download aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um bom presente de Natal aí, e é isso, um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho